A partir de 10% de entrada, tá comprando carro zero quilômetro aqui na Romer, hein, Valmir? Todas as marcas e modelos no seu lugar, pensou em zero quilômetro, pensou em Romer Multimarcas, é assim, Renault, Peugeot, Volkswagen, Ford, Fiat, GM, é tudo num lugar só. Pra você que tá procurando um Go Power, quatro portas com direção hidráulica por apenas R$ 19.300, e frete e pintura já é incluso no preço. Agora o Peugeot 206, Valmir? Esse mais o pack, cinco portas por apenas R$ 20.300. É pra fechar, Romer Multimarcas, lembrando que o seu usado também entra na troca aqui. É Avenida Duratório, 3656, no Parque São Lucas, e o telefone 6911-6777. Romer, vem! Zero quilômetro é aqui.